A dupla número 5 são a Carolina e a Mônica como a Princesa Emeralda e Kikaru Shido, primeira parte do Senhor. Amém, eu amém. Amém? Eimele do hábá, Amém. É isso aí, não é! São velho, São velho, Amém é que ainda não está ficando afeta. Amém. Estão, você está em casa. Amém, eles estão em casa. Não, isso é eu. Novamente eu. Sem filas nos atensão. Só que eu não tivemos nada sobre você. Não é a verdadeira, é a coisa que você está indo. Como você está indo? Mas a gente se torna o seu coração se eles não têm nada. Mas tudo é o meu que eu sou. Eu sei que é o meu mundo que está indo ao céu. Eu não sei se torna o que você está indo ao meu coração. Eu estarei o meu coração. Mas a gente se torna o meu coração. Agora, vamos acabar com você. Você vai me matar, se você gostar agora? Você vai me matar e não perderia-lo. Você vai me matar com você. Falei! Falei! Buy a coisa. Para você, eu vou me matar por você. Agora o homem que o corpo não tem que estar no material de mecha. Mas não é nada que não pareça. Será que eu não tenho nada de medo que um homem é tec он não tira? Então o homem que tanto é sua nenhuma machuca até? Então o homem que eu aprendo é você que não tem um membro? Para você não me deixa. Então o homem que pensa é pra dizer tenechar, eu não consigo! E aí Aplausos Aplausos